Vanderlei Farias da Silva, nascido na pequena Porecatu, no norte do Paraná, em 1º de fevereiro de 1984. Começou na base do Londrina, passou pelo Olímpia, no interior paulista, e depois de brilhar na conquista do título paranaense pelo Paranavaí, em 2007, chegou ao alto da glória para defender a meta ao Viverde por quase oito anos. Ao todo, foram 301 jogos, o segundo goleiro que mais atuou pelo Curitiba em todos os tempos, atrás apenas do ícone, Jairo. No período de coxa, o Vanderlei conquistou sete taças, cinco paranaenses e duas séries B do Brasileirão. A estreia, em 12 de maio de 2007, contra o paulista de Jundiaí, no Couto Pereira, foi apenas uma semana depois do título pelo ACP. Hoje, o goleiro do Grêmio, o Vanderlei, relembra a história. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto, que marcou toda uma região, uma cidade, nós jogadores, comissão técnica, funcionários, todos aqueles que, de alguma maneira, puderam participar desse projeto. Inesperado, porque eu acho que, no começo da competição, poucos imaginariam que a gente poderia chegar tão longe, e a gente surpreendeu e foi campeão. São tantas histórias, né, que eu até lembro de uma aqui, que os torcedores falavam que a gente era o terror da capital, pois a gente chegou até o final da competição sem perder nenhuma partida para as equipes da capital, e isso ficou muito marcado, não só para mim, mas para todos os torcedores, para toda a cidade, toda a região. Tanto que essa história, esse título, logo na sequência, virou um livro, merecidamente, né, uma história fantástica. E eu fico muito feliz e grato a todos que, até hoje, tem um carinho muito grande por mim, por tudo aquilo que eu deixei pela cidade e pelo clube. Eu agradeço a todos que puderam participar desse projeto, que foi o meu primeiro título como profissional, que abriram muitas portas para mim, inclusive a da Curitiba, que, depois de uma semana, eu estava estreando pelo Curitiba, no sábado pela Série B de 2007 também, contra o Paulista de Jundiaí. Eu fiz a minha estreia e naquele ano a gente também foi campeão da Série B, então foi um ano fantástico, um ano maravilhoso para mim. O Curitiba é um clube que marcou a minha vida, que marcou a minha história. Foram mais de sete anos, muitos títulos, carinho de torcedores, funcionários, e, até hoje, eu torço muito pelo Curitiba. Não é fácil a marca que eu cheguei de ser um dos jogadores que mais vestiram essa camisa tão gloriosa e eu fico muito feliz por isso e grato. Estou na torcida, feliz pelo Curitiba ter retornado à Série A, que é o lugar de onde ele nunca devia ter saído. E eu deixo o meu abraço a todos, vou estar na torcida, para que o Curitiba cada vez mais esteja se organizando e brigando por títulos, por coisas grandes, que é aquilo que ele merece e que o torcedor merece também. A surpreendente taça pelo Vermelhinho batendo o Paraná, que estava na Libertadores naquele ano, abriu o caminho para uma escalada na carreira. A narração da conquista do Paranavaí em 2007, com grande atuação do Vanderlei, é do Edilson de Souza. Pressão tricolor, passou um tabela à ponta esquerda, dominou o Pacheco, para cima do Márcio, pintou, está na área, vai fazer, bateu para o gol, e palma o goleiro, mete lá fora, escanteio! Escanteio para o time do Paraná, pressão total tricolor, quase, quase o Pacheco lá dentro, talvez o lance para incendiar a partida. Uma boa jogada, o Paraná pressionou, veio o Vinícius Pacheco, se ele toca por baixo, o José estava livre, ele tentou o arremate, o goleiro deu um tapa pela linha de fundo. Luta ainda, insiste, o time do Paraná ali pela manhã direita, Léo Matos dominou, evitou a bagação do Aguinaldo, domina pela manhã direita, pediu, ali na ponta tem o Daniel, levou de vencido, bagação, cruzamento, na boca, no gol! O Vanderlei faz um milagre! Vanderlei, o milagre do goleiro do time do ACP! Ele foi chutar, fez um cruzamento, a bola estava matando o goleiro, se esticou-se todo ali, e o goleiro meteu para fora o escanteio, pita! Milagre do goleirão, é o escanteio! Pressão total do time do Paraná, recuperação na meia direita, Léo Matos dominou, vai bater para o gol! O Vanderlei, o goleiro! Esse goleiro está cagado! É, o goleirão está mostrando muita qualidade! 47,50, zero para o Paraná, zero também para o time do Atlético Clube de Paranavaí, quando apita o árbitro final do jogo! Final de jogo aqui na Vila Capanema! Depois de 30 anos, o time do interior do estado do Paraná é campeão paranaense, enfrentando o time da capital! O time do Atlético Clube de Paranavaí, que fez uma campanha simplesmente retocável durante toda a competição! O time do Atlético Clube de Paranavaí, que empata com o Paraná aqui na Vila Capanema, que não perdeu uma partida, não perdeu um jogo, contra as grandes equipes da capital paranaense! O Atlético Clube de Paranavaí é campeão paranaense em 2007! Uma semana depois, ele já estava no coxa, estreia diante do Paulista na Série B 2007, narração de Moura Júnior na Transamérica! Tem o Rodrigo Fábio na cobrança! Sou mais você, Vanderlei, estreando na meta da equipe do Curitiba! Ai, ai, ai! Está orientando no posto esquerdo, olha o Itezinho! Três homens à barreira, ninguém está enxergando nada por causa do som! Autoriza o abrigo o campo na bola, Rodrigo, perna esquerda, bateu o direito! Vanderlei! Pegou firme, hein? Ô rapaz, fazendo o seu papel, o Vanderlei fez a defesa! Aqui tem falta o Itezinho para a equipe do Paulista! Se segura o Vanderlei, Jusinho na cobrança, na frente da meia lua da grande área, autorizou a compra da bola, pera a direita, bateu o direito! Encontrando qualidade o Vanderlei! Rasteirinho e fraquinho, né, Duda? Sendo assim, fica fácil para o Vanderlei, que estava bem postado, praticou ótima defesa! O Paulista encarou a marcação, tentou o cruzamento da grande área para o Jusinho! Vanderlei! De perna à direita, Jusinho bateu, de perna à esquerda, Vanderlei coloca pela linha de fundo! Operou um milagre, salva, seria o gol da equipe do Paulista! Vanderlei ficou marcado por pegar pênaltis decisivos. Ele foi importantíssimo no triestadual, pegando uma cobrança do atleticano Guerron. Conta aí como foi, Jacir de Oliveira! Vai para a cobrança, Guerron! E as vaias são muitas para o Guerron! Ele pega a bola, coloca na marca da Cal, com uma pisadinha do lado para atirar um pouco aquela grama, para fazer um morrinho por ali, o Antrimaná conversa com ele. Fondá colocou o pé direito, ajeitando na bola, mostrando o jeito que ele vai bater, bater de lado, de chapa, toma distância, muita distância, sai fora, inclusive, ali da meia-lua da granjária, autorizado, é o quarto pênalti para o Atlético, vai Guerron, olha para o Celso, agradece, tomou distância, autorizado, entrou de lado, entrou correndo, pé para a direita, bateu para o gol, e bateu para o gol! E vai a loucura! Joga para a coxa branca no gol do Pereira! Muita distância, Guerron! Se estipulou demais, Guerron! Olhou para a bola, conversou, pisou, amassou de lado, foi lá, colocou a perna nela, e o Forna, pequena hora, agradeceu ao Celso e bateu no canto do goleiro que defendeu! Guerron perde o pênalti, defendeu! Vanderlei, o torcedor fica maluco no gol do Pereira! É comigo, Jacir, e o Guerron, ele praticamente mostrou o canto que ia bater, e facilitou, não bateu nem no canto, nem no meio, o Vanderlei foi muito bem também no lance, e com os pés, com as pernas, conseguiu fazer a defesa, foi mal o equatoriano, foi muito bem o Vanderlei, é o Coritinho! Seu Vanderlei, seu Vanderlei! O Everton Ribeiro vem para a bola e se fizeram o coxa, é tricampeão! Everton Ribeiro vai para a cobrança, está tudo nos pés do Everton Ribeiro, como pode estar nas mãos do goleiro Rodolfo do Atlético. Everton Ribeiro convertendo o Curitiba, é tricampeão para a Enche! Rodolfo pegando, teremos aí as penalidades alternadas, as cobranças alternadas. Tomou distância, Everton Ribeiro, autorizado, correu, o Karnascaro correu, bateu para o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Galão, 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 galão! GOOOOOOOL! 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 Eberton Guimbeiro bate, ela bate no poste, bate na rede do outro lado e entra! Em 2013, na Sul-Americana, três pênaltis defendidos no confronto com o Vitória, que tinha o Wilson no gol. Fala aí, Moura! Fala aí, no centro do gol, só fez você, Bandeleu, e a cor de responsabilidade para ele, partiu para a bola, pela direita, Bandeleu! Bandeleu! O homem mais importante do Vitória, tremendo o conto, e a galera grita! O cara quis fazer graça, né, Moura? Pô, dançou aí, viu? Até o fraquinho, pô. Tem que seca mais um aí, Cris, pra quem vem? Pedro Oldoni. Ai, cara. Pedro Oldoni. Namorado do Fernando Gomes. Vamos seca agora o Pedro Oldoni, que vem pra cobrança. Caco, grita pro Pedro Oldoni que o Fernando tá casado, ele vai se desconcentrar. Guarda o pênalti. O Fernando tá casado, Pedro. Guarda o pênalti. Ele não ama mais ele. Pedro, não gosta mais de você. Somente você, Bandeleu. Torcedor também. Autorizou a responsabilidade, Pedro Oldoni, partiu, pera direita, Bandeleu! 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 Cantou direito, baixo! Caiu! Faixa a defesa, Bandeleu, agradecer com as mãos ao céu. Faixa a festa do torcedor aí, Bandeleu foi nela. E o Pedro Oldoni bateu mal, Crispa. Mal? Muito mal. Bolinha rasteira, fraquinha. Valeu, Caco. Aí a mole pro Bandeleu, né? Valeu, Caco. Você desconcentrou ele. Nossa. Vem cá, Bandeleu. E você que tem aí problema no coração, usa marca baixo. Quem vem? Usa marca baixo. Eliseu. Eliseu. Antes dele do que eu, né, cara? Exatamente. Eliseu. Responsabilidade de Bandeleu. Bandeleu tá no centro com você, Bandeleu. Você não tá esperando. Bandeleu pra cobrança. Autorizou. Prontinho, partiu pra bola. Bandeleu! Bandeleu! Agora é pra acabar, meu. Foi uma história longa e vitoriosa, que teve a despedida rumo ao Santos apenas em janeiro de 2015. É complicado até falar nesse momento, né, cara? Como você disse, quase oito anos de clube. Muitas amizades, companheiros, pessoal da comissão, os próprios torcedores que sempre me deram um carinho muito grande. A gente fica triste, né, por estar deixando o clube, mas também feliz por uma nova parte que tá se abrindo no Santos, um novo projeto. Mas eu só tenho que agradecer, né, tudo que fizeram pra mim até hoje. Fiquei conhecido nacionalmente pelo Curitiba. E é complicado, como eu disse, né? A gente fica triste. Eu creio também que o pessoal aqui, a própria torcida, fica triste também nesse momento. Mas uma coisa que foi inevitável, né? A gente tem que deixar um adeus aí. Agradecer por tudo que fizeram por mim. E não tem nem muito o que falar. É triste mesmo, né? Mas a gente sabe que a vida do futebol é assim, do futebolista é assim mesmo. A gente nem sempre tá naquilo que quer. A gente sabe que tem mudança também na vida da gente. Eu creio também que isso é uma mudança importante pra minha carreira. Eu tenho que encarar naturalmente e fazer o meu melhor pelo Santos agora. Repetindo os números, 301 jogos e 7 títulos. Uma passagem do Vanderlei pelo coxa pra não se esquecer. Faquina. Transamérica